E aí cara, qual que é o tênis mais louco que você tem aí na sua casa? Aquele que você calça assim e fala Cara, parece que eu tô usando um alienígena Eu sei qual que é o meu O meu sem dúvida é o Aeon Active CX da Converse E hoje eu vou comentar um pouco mais sobre ele pra vocês Com o direito a um fit no final do vídeo Então roda a vinheta que o vídeo tá começando Fala meu amigo, beleza? Eu sou o Daniel Roda, você já me conhece Hoje a gente vai comentar aí do alienígena que vocês já viram no começo do vídeo aí O Converse Aeon Active CX Ou CX Active, sei lá Eu sei que é Active CX aí o nome dele e ele é o Aeon Gente, tênis extremamente diferenciado da Converse E nem parece um Converse Porque quando a gente pensa em Converse A gente pensa no classicão, né? Famoso All Star Famoso One Star Às vezes até o Mosca Branca de Apercel, né? Mas às vezes A gente nunca pensa nos modelos da Converse Fora dessa casinha praticamente E galera Esse é um Converse Dá pra ver pelo símbolo aqui, né? Símbolozinho da Converse Escrito Converse aqui também na frente Mas que sinceramente Quando eu bati o olho Eu falei assim Cara O que esse Nike tá fazendo no site da Converse? Nada a ver, cara Por quê? Porque realmente a impressão que me dá esse tênis aqui É que a Nike Ela tem pegado alguns tênis Já que ela comprou a Converse Comprou todos os direitos aí de produção da Converse Ela tem pegado alguns tênis Que eles têm um pouco de receio de lançar como Nike E lançado aí como um Converse Porque eu poderia muito bem trocar esse símbolozinho aqui Lascar um swoosh aqui do lado E se eu olharia e falaria assim Pô, Nike é um da hora, né? Só que não É um Converse Gente, curiosamente também Ele tem um solado vazado aqui Com aspecto bem ergonômico Bem orgânico Bem diferenciado, gente Um tênis extremamente diferenciado em tudo realmente Principalmente uma coisa que eu tenho que realmente reclamar dele aqui Que é esse cabedal O cabedal dele é simplesmente muito apertado, gente Muito apertado A forma desse calçado aqui é uma forma bem curiosa, sabe? Porque no site, de acordo com a própria Converse Meu pé tem 29... Não, 26 centímetros e meio 29 centímetros e meio Então, um cavalo de pé Ei... Não dá conta você que calça isso, viu? Mas ele tem 26 centímetros e meio Perfeitamente 26 centímetros e meio O pé esquerdo, pelo menos Não, direito, que é o que eu tô na mão E, gente Esse tênis, ele tem a palmilha com 26 centímetros e meio Poxa vida, tá difícil de falar, né? Ele tem 26 centímetros e meio de palmilha E, gente Aperta muito o pé Muito o pé A ponto de eu pegar e fazer Um método que eu sei Pra deixar o tênis um pouco mais macio Porque ele apertava tanto o pé Que eu virei pra mim mesmo E falei assim Cara, eu vou ter que retornar esse tênis Eu não tô conseguindo usar ele E é um tênis que eu queria demais Demais, demais, demais Da conta Porque ele é realmente muito diferenciado É um tênis realmente com uma Característica muito bacana E ele fica muito incrível no pé Mas fato dele ter esse aspecto Que aperta muito o pé É uma coisa que tava me incomodando muito Gente, ele tem um material aqui Nessa parte da frente Que é uma espuma E aqui atrás Ele tem uma aplicação de borracha Assim como essa parte da frente também É uma borracha, por sinal, bem rígida Até talvez mais rígida Do que essa daqui do solado, tá? É realmente um tênis aí Com uma estética bem diferenciada E eu sei que vocês estão esperando aí Como que o bichão fica no pé E eu vou mostrar ele pra vocês Logo, logo aí Como ele fica no pé Agora, uma coisa que eu tenho que falar Pra vocês Que me incomodou um pouco, gente É que ele tem as costuras Bem aparentes Certo? Nada contra isso, né? Eu acho que é uma coisa Que até ajuda aí Na estética do calçado Mas ele tem algumas costuras Bem diferentes Uma da outra Que parece às vezes Algo meio esquisito Sabe? Um acabamento estranho, né? Eles tem várias linhas dentro É assim É um tênis bonito É um tênis Com uma estética legal Um tênis com uma estética Bem diferenciada Bem futurista Bem interessante Ele me lembrou um pouco também Daquele tênis famoso Da Balmain, né? Que foi feito em colaboração Com o seu nome Engano, o designer Safa Sarrim E é realmente bem legal Porém Eu achei ele realmente Assim, além de bastante rígido Na parte do cabedal Realmente é um tênis que É bem curioso Ele é bem curioso Vocês vão vendo as imagens Onfit aí E vocês vão ver Como eu estou falando dele Como ele é curioso E como ele fica diferente No pé Galera Outra coisa também curiosa Desse tênis aqui É o tamanho que tem A caixa dele A caixa dele Simplesmente A cavala de grande E ele fica até dançando Lá dentro De tão grande Que é a caixa A impressão que me dá Quando eu vejo isso É que a empresa A Converse A Nike Não sei aqui Vou colocar como Converse Porque ele é da Converse É que eles tentaram colocar No calçado Alguma coisa Que remetesse A algo mais luxuoso Consecutivamente A caixa grande Quando você vê Uma caixa maior Uma caixa grande Você realmente Tende a achar Que é algo mais luxuoso Algo mais requintado Então eu acho Que eles tentaram Passar um pouco Desse requinte Através de colocar Uma caixa Que é extremamente Cavala de grande Porque a caixa É um absurdo De tamanho Mas gente Vocês já pegaram As imagens no fit Eu espero que vocês Tenham gostado Pra caramba Desse tênis Porque sem dúvida É um tênis que eu gostei Demais Depois do método Que eu fiz aqui De deixar ele Com o cabedal Um pouco mais macio Com o método Do secador Realmente ficou muito legal Se vocês quiserem Saber Desse método Eu sugiro pra vocês Que me sigam Lá no Instagram Que eu vou estar Postando lá Um reel sobre isso E eu também Sugiro vocês Que deixem aqui Nos comentários Se vocês queiram Que eu traga Um passo a passo Sobre isso Aqui no canal Funciona muito bem Também com sapato social Fica incrível Com sapato social Mas tem uma técnica Um pouco diferente Pra sapato social Então se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários Que eu vou estar trazendo Pra vocês Se inscreve no canal Deixa um like Pra mostrar pra mim Que você gostou Desse alienígena aqui O tênis diferentão E coloca nos comentários Qual que é o seu Tênis diferentaço Qual que é aquele tênis Que você coloca E você fala Putz Esse daqui é diferentão Eu sei que eu tenho Um ali guardado Na caixa da puma Que é diferentão E muito Muito fera E fica incrível Simplesmente maravilhoso No pé Assim como esse daqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Meu amigo Foi muito legal Estar gravando ele E eu vou ficando por aqui Até a próxima